Nesse vídeo vamos fazer uma revisão de uma tarefa que foi desenvolvida numa aula anterior a essa e o propósito dessa tarefa é desenvolver ou modelar o processo de publicação de uma notícia. Esse processo de publicação, ele começa com um componente que a gente vai chamar de autor, que é esse componente aqui, que é um componente em que o autor que recebe uma notícia submetida por um autor e essa notícia é enviada, encaminhada para o editor. Como é que a notícia é encaminhada para o editor? Existe um objeto aqui chamado, é o que a gente chama de Data Transfer Object, um DTO, que tem o conteúdo na notícia e existe um método, send, que está nessa interface aqui, que recebe esse objeto notícia como parâmetro. Então significa o seguinte, esse componente autor chama o método send e manda a notícia. Você imagina que ele escreveu a notícia aqui, ele chamou o send e mandou a notícia para o editor. Ok. Aí o próximo passo vai ser o quê? Vai ser o editor, ele vai fazer o seguinte, ele vai avaliar a notícia, eventualmente corrigir e decide, porque ele pode não aceitar a notícia, pode não filtrar, o subconjunto dessas notícias é então enviado para o apresentador. Então o editor está trabalhando aqui, ele vai ver se ele seleciona algumas dessas notícias e manda para o apresentador. Também usa a mesma interface, o mesmo send e o mesmo DTO para mandar a notícia para o apresentador, que é quem publica a notícia. Bom, o que esse exercício pede é que se escreva um fluxo de atividades, né, usando o formalismo do OML para mostrar o processo de publicação de uma tarefa, né. Então, para fazer isso, na aula anterior, na aula passada, eu mostrei essa solução aqui, que é uma solução... Eu mostrei essa solução aqui. E nessa solução, o que que acontece? Eu tenho o início aqui e ele se divide em duas partes. E nessas duas partes, você pode ou ter a submissão por web ou por e-mail, né. E aí, seja lá qual for dos caminhos, né, então aqui você tem um fork, né, que ele se vai por esses dois caminhos. Ele seleciona, tem a edição que seleciona e refina a notícia e ele apresenta a notícia no final e termina o processo. Né. Então, o que que esse processo não considera? É que esse processo, ele não é muito adequado se você considerar que o DTO é uma única notícia, né. Se o DTO fosse, como eu vou mostrar aqui, um conjunto de notícias, isso faria sentido, tá. Daqui a pouco eu mostro, assim, como é que é. Isso faria sentido, porque pra um conjunto de notícias, é, você filtraria somente as notícias que você quer, o seleciona e refina, filtraria só as notícias que ele quer. E aí, o que apresenta a notícia, receberia só as notícias filtradas. Então, considerando que vem um conjunto, um pacote de notícias, esse fluxo faz sentido. Mas se a gente considerar o DTO que a gente colocou, que é um DTO que é uma notícia só, de cada vez, faz mais sentido esse fluxo aqui, olha. Como é que é esse fluxo? Então, ele começa, é, é, aqui, e tem um fork que vem para submete notícia web ou submete notícia por e-mail. Bom, aí, se isso é um fork ou seria uma decisão? Por exemplo, se eu tô imaginando que é uma notícia, é, ele poderia ter uma decisão aqui em cima, né. Se ele quer fazer web ou e-mail, e ele poderia vir para um lado ou vir para o outro. Aí, talvez eu teria que ter uma tarefa anterior para consultar a pessoa que tipo de notícia ela quer. Essa é uma possível abordagem, né. Quer dizer, é como se eu imaginasse que antes daquilo ali, né, eu tivesse uma coisa assim, né. Eu começasse a tarefa, né, aí eu poderia ter uma atividade que pergunta, por exemplo, para ele, né, se ele quer, que tipo ele quer, por exemplo. E aí, eu poderia ter a decisão. Ah, eu quero de um tipo ou eu quero do outro, né. Eu quero pela web ou eu quero por e-mail. Então, tudo bem. Aí, poderia ser assim. Mas qual o sentido que tem em fazer um fork e seguir em paralelo para as duas? É que você pode imaginar uma outra visão, que é a visão do seguinte. É como se esses componentes, eles só ficassem aguardando o envio de uma notícia, né. Então, eu tenho um componente que fica aguardando o envio de uma notícia web. E eu tenho um componente que fica aguardando o envio de uma notícia por e-mail. Aí, se chegar por uma delas, por exemplo, chegou por e-mail ou chegou pela web. Aí, na hora que chega a notícia, você vem para esse cara que é um merge, né. Quer dizer, ele não fica esperando os dois. Qualquer um deles que chega, vem para cá e desce. Aí, ele vai fazer o processo de edição. Qual foi a parte que eu mudei em relação ao que eu vi na aula? É essa decisão aqui. Por quê? Porque se você estiver imaginando que só tem uma notícia, né. Se só tem uma notícia, aí ele decide se ele vem para apresentar ou se ele simplesmente pula. Então, se a notícia for selecionada, ele apresenta. Se não, ele vem e vai para o fim, tá certo? Isso foi o que eu mudei para você considerar que tem só uma notícia. Se fossem várias, tudo bem, mas uma só. Ou você poderia também considerar que se ele não selecionou, ele mandaria um vazio para o apresenta. Dizendo que não vai apresentar. Tudo bem também. Aí, aquele outro fluxo também faria sentido, né. Bom, eu também pedi nessa atividade para vocês ligarem nos componentes respectivos. Então, esse e esse estão ligados ao componente autor. Esse está ligado ao componente editor e esse está ligado ao componente apresentador, né. Isso você consegue fazer dentro da própria especificação de cada tarefa, se você quiser. Ok? Obrigado.